Oi, amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente porque as crianças acabaram de chegar da escola. Eu já tô aqui me adiantando na janta e vou também, galera, mostrar pra vocês o que veio pra mim na Box Charm e na Ipsy Bag, tá bom? Então eu vou colocar aqui, vou mostrar pra vocês. Olha, galera, eu já piquei batata doce assim, ó, pra fazer de conta que é batata frita normal. Então agora eu vou colocar pra cozinhar, vou ligar aqui, ó, vou cozinhar de 5 a 10 minutos e depois eu mostro pra vocês o próximo passo. Já descasquei e piquei também, olha, inhame, gente! Eu sou apaixonada por inhame refogadinho. Isso aqui, laranjadinho, é da batata doce, tá? Então agora eu vou refogar também esse inhame, vou refogar o inhame, tô cozinhando a batata doce, fazer arroz. Então, galerinha, a panela já está aquecida, tô usando óleo de coco, gente. Gente, olha, compramos esse daqui, ó, dessa marca. Acho que eu não mostrei ainda pra vocês, acho que não, né? Ó, vou colocar um pouquinho de tempero, meu sal com alho, já pronto, ó, um pouquinho. E vou colocar agora o inhame. Hum! Ai, gente, o cheirinho! Ó, cortei tudo quadradinho. Agora. Amores, eu coloquei meio pacotinho de Sazon, tá? Porque eu amo Sazon e, como vocês sabem, eu ganhei um monte do meu amigo Jean que trouxe do Brasil pra nós. Então eu coloquei aqui a metade, que a outra metade eu já tinha usado no outro dia, tá? Agora eu vou fazer arroz. Vou colocar um pouquinho de cenoura raladinha, que eu adoro colocar no meio do arroz. Amores, agora eu vou colocar a batata doce nessa forma. Eu forrei com papel alumínio porque ela tá bem acabadinha, sabe? Aí eu preferi forrar com papel alumínio, né? Com medo de, sei lá, ficar em contato com ferrugem e tal. E agora vou colocar aqui nossa batatinha cozida. Olha que linda, gente! Deixa eu provar aqui um pedacinho. Hum! Uma delícia! Agora eu vou separar aqui, ó. Eu acho que eu passei do ponto, galera. Cozinhou muito, tá? Então, se você for fazer aí na sua casa, coloca menos tempo. Que o bom é quando ela fica, né, todas durinhas... Todas durinhas não, todas inteiras. Então agora eu vou temperar. Vou colocar azeite. Vou ir cobrindo assim, ó, com azeite. Hum! Eu amo azeite, galera. Vou colocar sal. Tô usando esse sal rosa aqui, ó. Eu comprei ele, foi na Búrgula. Então, gente, olha, tá quase apagado o preço, mas custou R$4,99. Vou colocar um pouquinho de sal. Pronto. Oi! Oi! Se você quiser também, coloca pimenta um pouquinho. Olha, filho! Tá com cara bonita? Uhum. Tá com a cara de gostosa, essa batatinha? E também vou colocar um pouquinho de orégano. Você quer colocar? Uhum. Deixa eu só colocar aqui pra você ver como é que é, ó. De longe eu vou salpicar assim, ó. Isso. Muito bem, ótimo. Muito obrigada. Thank you. Prontinho, galera. Olha, muito simples, rápido. Vamos ver se fica gostoso, porque eu nunca fiz, vai ser a primeira vez, tá bom, galera? Eu já pré-aqueci o forno, mais ou menos 180 graus. E vou esperar só ficar um pouquinho mais quente pra mim colocar, tá bom? Amores, eu vou colocar um pouquinho desse sazon aqui pra dar uma corzinha. Ele tá guardado porque eu uso sempre pouco, né? Eu não coloco o pacote inteiro, geralmente, assim, na comida. Então, ó, vou dar uma salpicadinha, só pra dar uma cor que eu tô achando que tá muito branquinho. E ainda sobrou aqui no pacote ainda, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Amores, agora eu vou fazer uma coisa que todo mundo aqui em casa gosta, mas eu e o Nicolas somos apaixonados, que é feijão batido no liquidificador. Não necessariamente precisa ser tutu, não precisa ter farinha, mas a gente ama feijão batido. Eu amo mais. Você ama mais do que eu e o Niki? Uhum. Será? Uhum. Nossa, porque eu vou falar pra você. Nossa, eu como demais, ó. Gente, vou colocar aqui, ó. Lembra na casa do Tijoão eu falei que eu amo feijão. Ai, gente, então pronto. Aqui em casa todo mundo é apaixonado por feijão, assim, ó, batido no liquidificador. Então, hoje vou fazer, viu, filho? Tem que comer tudo, hein? Pronto, amores. Vou colocar agora a minha batata doce no forno. E vou ficar vigiando, porque eu não sei, gente, quantos minutos que ela vai ficar boa. Vou ficar vigiando. Agora vou refogar o feijão. A janta já tá adiantada. Agora eu vou passar um cafezinho. Pra mim poder ir lá mostrar pra vocês tudo que está nas minhas Box Charms e nas Ipsy Bags. Olha isso. Olha isso, galera. Galera, gente, eu tenho muito produto pra mostrar pra vocês. Galera, vocês não tem noção. Olha isso, gente. Olha essas caixas da Box Charms. Gigantes. Essa é o tamanho normal da Box Charms. Olha isso. Olha a comparação. Olha isso. Essas duas maiores, elas são edições especiais. Então, eu vou abrir agora. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Deixa eu me organizar aqui. Pera aí. Olha, eu puxo essa mesinha pra cá. Tem que fazer um malabarismo aqui pra gravar esse tipo de vídeo, assim, pra vocês. E eu falei que eu tô, né, gente, me programando pra poder fazer uns videozinhos de maquiagem. E até hoje não fiz o que eu prometi. Mas, olha, com esse monte de produto aqui que eu vou abrir agora, gente, por favor, me cobrem, tá? Me ajudem aí, né, me cobrando. Podem me cobrar. Que eu quero trazer uns videozinhos de maquiagem pra vocês. Maquiagem básica, né? Porque eu não sou especialista, não, galera. Mas eu trago pra vocês o jeito que eu faço, né? Mostro pra vocês a minha maneira de fazer. Bom, meus amores, então vamos lá abrir logo essas caixinhas, né? Porque são muitas, senão vou ficar aqui muito tempo. Vamos pegar aqui primeiro. Meu Deus, socorro! Ai! Pegar aqui as menores, tá bom? Essa daqui é a última que chegou. Então, ela é a nova, é a desse mês. Vou deixar ela pra abrir por último. Vou mostrar pra vocês como que vem dentro da caixinha. E depois o que eu vou fazer? Vou tirar todos os produtos de dentro dessas aqui e vou mostrando pra vocês, tá bom? Mas só pra vocês entenderem, ó. Ela vem sempre assim. Os produtos vêm muito bem protegidos, ó. Vem sempre aqui um cartãozinho. Aqui tem ofertas de algumas marcas, sabe, gente? Ó. Todo mês vem uns cartõezinhos bonitinhos assim. E o legal também é que, olha, vem aqui a descrição de cada produtinho e o valor que é vendido nas lojas, tá bom, galerinha? Então, aqui, ó. Você fica vendo o valor que daria total dos produtos se você comprasse numa loja. E, gente, vale muito a pena. Ó. Alguns descontinhos aqui. Gente, meu cabelo todo arrepiado. Tô toda bagunçada, né? Mostrando produtos de beleza toda bagunçada desse jeito. Sei que não combina. Mas quem me acompanha aí há algum tempo sabe que eu sou assim, né, gente? Eu não sou aquela de fazer maquiagem pra fazer vídeo, sabe? Eu acho até legal quem faz, mas eu não tenho essa disponibilidade, né, gente? E muitos de vocês me entendem. Então, voltando aqui. Olha só. Olha isso, gente, ó. Meu Deus. Então, vocês tão vendo, ó, que vem super protegido? Sempre vem esse negocinho aqui de... Essa espuminha fofinha. E olha, galera, vem muito bem protegidinho, sério. Então, agora eu vou tirar todos os produtinhos dessas caixas e vou mostrando pra vocês. Que assim a gente vai mais rápido, tá bom? Então, já volto. Vou mostrar pra vocês essa daqui, que foi a desse mês, tá? É, olha. Olha, galera. Vamos ver o que que veio nessa última, tá? Vou mostrar pra vocês essa última. Depois eu mostro os outros produtinhos. Veio esse cartãozinho aqui, ó. É um Lip Gloss. Essa marca eu não conheço, mas tá bem bonito, né? E veio também, ó. Kit de pincéis. Essa marca aqui é uma marca muito boa. Eu já tenho pincéis deles. Veio também, ó. Iluminador. Eu tenho um dessa marca também, que veio pela Box Charm. Muito bom essa marca, muito boa, né? Essa marca, gente, olha. Artist Culture. Olha que lindo. Olha, meninas. Que maravilhoso. Meninas e meninos, né? E desse mês também veio esse lápis de olho, ó. Nessa cor. E por último deste mês. Uau, é. É a última coisa desse mês. Essa paleta de sombras maravilhosa. Deixa eu abrir aqui. Olha isso, galera. Olha que maravilhosa, gente. Ai, meu Deus. Muito linda. Olha isso, gente. Ai, muito linda, gente. Amei. Nossa, muito linda. Essa marca aqui, Pure, é uma marca muito boa, galera. Sério mesmo. Olha, gente, essa paleta da Tarte. Nossa, meu Deus. Olha essa caixa. Só pela caixa vocês já percebem que é um luxo essa paleta. Olha, gente. Opa, caiu o plastiquinho. Olha isso, galera. Olha essas cores. Que maravilhosas. Gente, é muito fofinha essa paleta. Olha, ela tem um espelho. Que maravilha. Que linda. Nossa, amei. Veio esse bronzer. Ai, que lindo, gente. Olha só essa embalagem. Não, essa embalagem é maravilhosa. Maravilhosa. Sou apaixonada. Eu já tenho... Uma vez veio um blush dessa marca. Nossa, essa embalagem, vou te falar, conquista a gente. Isso aqui é o quê? Um lápis de olho. Um lápis de olho. Ó, um lápis de olho. Esse creme hidratante aqui, galera, ó. Dessa marca Sol de Janeiro. Olha, o pote não é muito pequeno. Ele é no tamanho bom. Veio também... Que isso? Esse blush Baked, que ele tem... Ele também é um pouco brilhoso, sabe? Mas é muito lindo. Olha que lindo, gente. Dessa marca. Laura... Laura... Não sei pronunciar, mas enfim. Dessa marca. Veio esse negocinho aqui. Que é um primer. Ai, já tô louca pra testar. Promete aqui que diminui muito os poros. Olha só, galera. Que legal. Gente, essa máscara Better Than Sex da Too Faced. Essa marca ganhou como a melhor do ano. Acho que foi o ano passado, se não me engano, tá? Não tenho certeza, galera. Veio também essa... Esse rímel. Uai, não é rímel não, gente. É delineador. Aquele que tem, olha... O rolinho. Olha que interessante. Será que eu vou conseguir? Olha! Gente, que máximo! Olha, o rolinho. Ai, gente. Louca pra testar. Pincéis. Olha, gente. Mais pincéis. Eu amo receber pincel. Este batom de longa duração da Ofra. Ai, a Ofra é uma marca que eu amo. Principalmente dos iluminadores. Máscaras faciais. Essas duas, ó. Adoro ganhar máscara facial, gente. Nunca eu preciso comprar. Esse produtinho é o quê? É um Livin. Olha que bonitinho. Um Livin. Vou testar. Veio esse lápis pra sobrancelha. Olha que ótimo, meninas. Olha que ótimo. Aqui vem o pincelzinho, ó. E este batom. Que batom engraçado é esse? Como é que abre? Opa! Gente, eu tô tentando puxar assim. O negócio roda. Ah, tá. Olha isso, galera. Olha que cor maravilhosa. Ó, tem um cheirinho gostoso. E essa embalagem, gente. Olha que maravilhosa. Eu não conheço essa marca, não. Mas eu amei essa embalagem. E também amei essa cor. Nossa, que cor linda. E agora, por último, das Box Charms pequenas. Esta paletinha. Olha que linda, gente. Nossa, que maravilhosa. Essa marca aqui, ó. Pretty Vulgar. Sempre vem produtinhos dessa marca. É uma marca muito boa. Eu achei muito linda essa paleta. Adorei, olha. Ok. Agora, esses foram produtinhos da Box Charms normal. Eu vou deixar essas duas grandes pra mostrar pra vocês por último. E agora, eu vou mostrar pra vocês as Ipsy Bags, galera. Então, amores, ó. Todo mês vem sempre nesse envelope. Toda vida acho que foi dessa cor. Não me lembro se já mudou. Mas, enfim. Aqui dentro, todo mês, os produtinhos. Eles vêm dentro de uma necessaire. Todo mês é uma necessaire mais linda que a outra, tá bom? Então, aqui eu já abri todas. Ai, achei linda essa aqui, gente. Olha. Que maravilhosa. Olha. Aqui atrás é de couro. Tem esse negocinho aqui. Tem um pincelzinho aqui pra fora. Ah, deixa eu abrir essa aqui pra vocês verem. Olha como que vem. Aqui também. Tem um cartãozinho, mas não vem falando o preço, o valor dos produtos nas lojas, né? Diferente da Box Charm. Não fala os preços. Aí, nessa, veio este pincel. Muito lindo. Vem muitos produtos pequenos, gente, na Ipsy Bag, sabe? E a maioria dos produtos são amostras. Eu gosto porque é uma forma que eu posso experimentar e testar vários produtos diferentes, né? Então, esse daqui, ó, é pros olhos. Este aqui é uma amostra de máscara de rímel. Uma amostra de rímel. Olha que pequenininho, gente. Muito pequenininho, ó. Essas coisinhas é bom pra gente fazer uma necessaire e deixar na bolsa. Olha esse lápis de olho, né? Olha isso, gente, tamanzinho, que bonitinho. Olha, veio essa sombra com essa cor aqui, muito linda. É uma sombra em creme, né? Muito linda. Aqui tá falando que é um pó. Parece ser sombra. Mas, então, um dos problemas da Ipsy Bag é que na Box Charm, os cartõezinhos vêm explicando até como, pra que servem os produtos. E na Ipsy Bag não vem falando direito sobre os produtos, sabe? Então, às vezes a gente precisa até pesquisar na internet pra saber como usa certos produtos, tá? E temos aqui uma leve baguncinha, né? Mas, então, vou começar mostrando pra vocês os produtinhos acumulados aqui da Ipsy Bag. Isso aqui parece ser um gloss. Aqui não está falando se é um gloss ou não, mas eu acredito que seja, né? Tem esse creme aqui, ó, para as mãos. Creme mineral para as mãos. Olha, interessante. Isso aqui é da Tarte. Olha, é uma... é base. Isso aqui é uma base da Tarte. Isso aqui é creme hidratante para o rosto. Olha, até 24 horas de hidratação. Gostei, viu? Mais um pincel maravilhoso. Olha que lindo. O que é isso aqui? Olha, gente. E o que está tão na moda agora... Olha aqui. Olha essa embalagem. Que fofura. É um lip tint. Ai, que fofinho. Olha o tamanzinho, gente. Ou melhor. Pequenininho demais. Olha, esse aqui parece que tem uma textura de batom. Não parece ser um lip tint. Aqui está escrito que é velvet, né? Então, vamos passar aqui. Ah, está bem textura de batom mesmo, gente. Vou deixar aqui dentro. Depois eu vou testar. Isso aqui, ok. Esse aqui é um hidratante para o rosto. Olha que bonitinho. Eu adoro receber produtos para o rosto, gente. Esse outro aqui é uma máscara facial. Vou mostrar para vocês aqui a embalagem. Olha que fofinho. Oi! Gente, estou fazendo bagunça. Socorro. Olha isso. Cintilante. Que interessante, né? Vou deixar aqui para ver. Nossa, que bagunça que eu fiz. Continuando. Esse aqui é um primer. Está falando que é um primer iluminador. Este aqui é da Debalm. Que é isso? Olha, é um batom. Ai, gente, eu amo a Debalm. Uma vez eu recebi um rímel da Debalm. Vou falar para vocês, tá? Nunca na vida eu tive um rímel tão bom quanto ele. Isso aqui é um iluminador. Mas veio assim, ó. Daí, se você tiver aquelas paletas que tem magnético, né? Você pode colocar. Uma cor bem bonita. Isso aqui é o quê? É... Também é um iluminador. Ai, que fofinho. Olha que lindo, gente. Ai, amei. Eu não vou fazer swatch, porque, às vezes, alguns desses produtos eu vou separar para fazer sorteios, tá bom, pessoal? Então, por isso, eu não vou fazer swatch. Ai, peraí. Ai, que lindo esse blush da Murphy, gente. Ai, olha que lindo. Nossa, amei. Tanto a embalagem quanto a cor. Maravilhosa. O que é isso aqui? O mini batonzinho também, ó. Ai, gente, eu não dou conta. Olha o tamanho. Olha o tamanhozinho deste batom. É realmente uma amostra grátis isso aqui, né? Mas tudo bem, a cor é muito bonita. É isso que importa, né? Isso aqui é o quê? Isso, gente. Parece que é um batom. Ai, que embalagem linda. Olha, gente. Esse aqui parece que é o tamanho normal. Olha os detalhes, gente. Tá dando para vocês verem? Ai, tão lindo. Olha isso. Espelhado. Que legal. Adorei esse aqui. Acho que eu não tinha nada dessa marca, não. Veio esse bronzer aqui, galera, ó. Da The Balm. Muito lindo. Ele, para mim, acho que eu vou usar ele mais como sombra. Ok. Este pincel, que é simplesmente maravilhoso. Tem até duas pedrinhas aqui. Olha isso, gente. Que lindeza. Não dou conta. Olha só, isso aqui é um... É para limpar a pele, gente. Removedor de maquiagem. Eu não tenho nenhum desses, olha. Vou testar para ver se é bom. Cheirinho gostoso. Quero testar. O que é isso? Mais um limpador facial. Esse aqui é esfoliante. Um corretivo. Muito lindinho a embalagem. Parece que é o tamanho normal. Olha o aplicador dele. Parece ser de um tamanho normal, né? Isso aqui é o que? Hidratante. Primer. Olha, um primer hidratante da Tarte. Esse aqui eu já mostrei. Lápis para os olhos. Que isso? Ah, um batom mate. Nossa, que vermelho. Maravilhoso é esse. Uau, gente. Que lindo. Eu amo batom vermelho. Olha, gente. Uma sombra pequenininha. Que lindinha. Ui, linda essa cor. E isso aqui é o que? Vamos ver. Uau, olha isso. Que marca é essa? Laura Sanches. Não tinha nada dessa marca ainda. Nossa, amei essa embalagem. Laura Sanches. Adorei, Laura. Agora, as coisas que mais me chamaram a atenção. Isso aqui parece um iluminador. Cover fix. Essa marca é cara, né, gente? Olha isso. Gente, que coisa mais linda. Meu pai. Uma gotinha. Nossa, gente. Que lindo. Olha. Ai, ai. Olha. Olha isso. Gente do céu. Tem que ser menos de uma gota pra gente usar. Nossa, Deus. Senão vai ficar muito brilhosa. Olha isso. Passada. Brasil. E temos aqui, ó. Um batom da Kat Von D. Olha. Eu não sou muito fã dessa cor, mas, enfim, né? Veio esse aqui da Kat Von D. E agora, por último das Ypsi Bags, veio essa máscara, esse rímel. Essa marca é uma marca que eu adoro, que é a It Cosmetics. Olha isso. Gente, abaixa o volume, por favor. Olha, galera, o aplicador num tamanho perfeito. Nossa, amei essa máscara, esse rímel. As necessaires. Olha só. Eu amei essa daqui. Que linda. Essa daqui também tá maravilhosa de limão. Essa daqui não gostei muito, mas tá bonitinha também. Essa aqui tá muito linda. E essa aqui veio esse mês, que também está muito linda. Mas as minhas favoritas são essas duas aqui, ó. Amei. Ah, então, por último aqui também, ó. Tem máscara facial aqui, gente. Na Ice Bag também vem máscaras faciais, tá bom? Então, esses são os produtos da Ice Bag e da Box Charm, da pequenininha. Amores, agora eu vou correr pra mostrar pra vocês o que veio dentro dessa Box Charm gigante. E olha, gente do céu. Olha que coisa mais linda. Também veio um cartão bem grande com todas as informações dos produtos, tá? Que tem aqui dentro da caixinha. Ai, começamos por uma necessaire lindíssima. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Olha que gracinha, gente. Nossa, e ela cabe muita coisa, né? Vou deixar ela aqui assim. Olha que maravilhoso esses cílios. Gente, ele é muito lindo. Muito volumoso do jeito que a gente gosta. O que é isso aqui? Máscara facial. Essa marca aqui, ó. Máscara facial. O que é isso aqui? Amores, isso aqui é um produto pra sombrancelha. Olha que interessante isso aqui, gente. Olha este pincel, o que ele faz. Olha isso, que maravilhoso. Ele dobra assim, olha. Que legal. Eu não vou abrir aqui, ó. Mas aqui está o produto. E a tampinha. Super prático pra gente carregar. Nossa, eu adorei esse produto. Nunca tinha visto. Gente, não estou acreditando. Meu creme favorito da vida. Amores, esse creme, ele custa 48 dólares. Vocês acreditam? E essa caixinha, se não me engano, eu paguei 35 por ela. Ó, meu pai. E eu estava sem. Gente, eu estou sem. Olha que maravilha. Ai, adorei. Nossa, gente, sério. Se você já me acompanha há algum tempo, provavelmente você já me viu falar sobre esse creme. Ele é muito bom. Eu gosto de usar ele à noite. Porque como ele hidrata muito, minha pele é oleosa. Se eu uso durante o dia, fica, né, brilhando demais. Então, eu uso ele à noite pra dormir. Olha, dois esmaltes dentro dessa caixinha. Nossa, eu amei essa cor. Esse aqui é o cintilante. Olha que lindo. Essa caixinha com dois pincéis. Ó. Essa marca é uma marca muito boa também. Essa paleta. Vamos ver. Uau. Que maravilhosa. Contorno, iluminador, iluminador. Pó, blush e mais um iluminador. Olha que divina essa paleta, gente. Cover fix. Nossa, amei. Esse, o que que é isso? Um batom da Beca. Será que é um batom? Vamos ver. Nossa, que embalagem, hein? Gente do céu. Que isso? Que batom maravilhoso é esse? E essa embalagem, olha isso. Ela tem um imã, gente. Olha. Ó. Nossa, que legal. Agora, o último dessa caixa. Gente, essa paleta da Murphy. Murphy é uma marca que as sombras, os produtos são muito bons. As sombras são muito pigmentadas. E olha essas cores. Que lindeza. Nossa, gente. Muito linda. Meu Deus, essa paleta. Só essa paleta também. Acho que ela custa uns 15 dólares, galera. Amores, agora vamos abrir. Tcharam. A última box charm. Tcharam. Tcharam. Uau. Esse cartão gigante. Olha, tem descontos aqui. E aqui temos uma foto. E aqui temos a descrição dos produtos. Nossa, tá cheirosa essa caixa. Começando por esse. Que será? Ai, que top, gente. Uma chapinha. Uau. Essa aqui, ela é muito boa. Principalmente pra gente viajar com ela. Que linda essa cor. Adorei. Amores, o Felipe vai me ajudar agora a mostrar pra vocês os outros produtos da caixa. A começar por isso aqui. O que é isso? O que é isso, filho? Uma necessaire. Muito linda. Será que tem alguma coisa aqui dentro? O que é isso? Gente, é uma bateria extra. É. É. Bateria? Aham. Pra quê? Vou pegar já. Olha que maravilha, gente. Olha que bonitinha. Muito leve. Uma paletinha. Olha que linda. Uau. Blush e iluminador. Parece que esses dois são blushes e esse aqui é iluminador. Lindas cores, né? Isso aqui. O que é isso? Parece uma bucha. A bucha pra tomar banho? Eu acho que é. Parece que já vem com o produto. Olha, pessoal. Cheiroso. Nossa, eu vou usar hoje. Olha. Nossa, muito cheiroso, né, filho? Vou esfregar suas costas hoje com ela. Próximo. Uau. Passada. Que... Ai, gente. Que kit. Eu tenho, filho, mas pincéis nunca é demais. Pincel nunca é demais. A gente, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Eu não entendo. Olha isso. Que sonho esse kit. Tô impressionada. A começar pela embalagem, né, gente? Nossa, olha isso. Lindo, 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 lindo. Próximo. Gente, olha que maravilhoso. Um creme anti-rugas. Nossa, com colágeno. Olha que interessante. Que interessante. Interessante. É um creme para o dia. Olha que ótimo. Eu vou usar esse aqui para o dia. E vou usar esse aqui para a noite. É um batom da Tarte. Uau. Que lindo, gente. Eu acho que isso era mais... Que isso? Eu não sabia, cara, porque... Primer e máscara. Uau. Gente. Azul? Tem luz azul. Tá falando que é primer e máscara, gente. Será que passou azul primeiro? Bom, depois eu vou procurar. Vou ler no cartãozinho. E depois qualquer coisa eu falo para vocês. Tá bom? Último produtinho da Box Charm gigante. E é uma paleta de sombras. Cuidado para não deixar cair. Nossa, muito bem embaladinha, hein? Violet. Voz. Não conheço essa marca. Primeira vez que estou recebendo alguma coisa dessa marca. Uau. Que maravilhosa. Não é linda, gente? Nossa. Olha o tamanho deste espelho. Apaixonada. Muito apaixonada por essa paleta. Bom, amores. Agora eu já mostrei todos os produtos para vocês. Eu vou falar com vocês os valores. Tá, ó. Pelas Ipsy Bags por mês eu pago 10 dólares. Tá bom? Como vocês viram, né? Vem muitos produtos que são tamanhos pequenos. Não é o tamanho normal. Full size. Mas é como eu falei para vocês. Eu gosto e ainda mantenho. Só para eu poder testar novos produtos e novas marcas. Tá bom? Então, Ipsy Bag 10 dólares por mês. A Box Charm do tamanho normal, que é essa aqui. Que é grande. É essa, né? Então, ó. A Box Charm do tamanho normal. Eu tenho assinatura mensal. Dessa daqui pequenininha. Eu pago 22 dólares por mês. E os produtos equivalem a mais de 100 dólares. Tá certo? Então, ó. 22 dólares por mês. Por essa caixinha. Com 5 produtos. Tamanhos full size. Às vezes vem 4 full size e um pequeno. Mas a maioria das vezes são 5 produtos. Tamanho normal. Agora, esta caixa gigante aqui. Da Box Charm. É um plano à parte daquela pequenininha. Essa daqui é uma caixa que ela não é enviada todo mês. Eles mandam por trimestre. Então, a cada 3 meses eu recebo essa caixa. E por essa caixa eu pago 35 dólares. Não por mês. Eu pago 35 dólares só quando ela vem, né? Então, a cada 3 meses. E como vocês viram, gente. Só um creme desse que veio nela é 48 dólares. Então, tipo, compensa muito. Compensa muito, galera. 35 dólares por esta caixa. Quando é o mês que eu vou receber ela? Vem ela e vem também a pequena. E daí eles cobram de mim 55 dólares pelas duas caixinhas. Certo? Agora eu vou falar pra vocês o ponto negativo. É que nenhum deles envia para o Brasil. Infelizmente, tá bom? Mas se por acaso você conhece alguém que vem pra cá, tem uma amiga que mora aqui e tal. Você pode pedir pra ela fazer porque não é contrato. Você pode pedir só por um mês e ok. Tá bom? Essa daqui, a gente geralmente fica na fila de espera. Mas a menorzinha, você pode pedir uma só e tudo certo. Mas, então, você pode pedir alguém pra poder comprar pra você. E eu vou deixar na descrição desse vídeo, galera, o link da Ipsy Bag e o link da Box Charm. Pra você entrar no site deles e tirar todas as suas dúvidas. Então, assim ó, vale muito a pena. Principalmente a Box Charm. Se você tiver que escolher entre uma ou outra, eu recomendo a Box Charm. Mas, então, esses foram os produtinhos acumulados, tá? Eu vou tentar não deixar acumular. Próximo mês, eu mostro pra vocês, dentro de algum vlog, né, gente? Dentro aí da minha rotina, tá bom? Vou tentar não deixar acumular novamente. Amores, aquela hora eu levei Felipe e Josh, deixei no Karatê. Peguei Nicolas na escola, deixei no Karatê. Aí eu esperei o Felipe e o Josh terminar o Karatê. Vim pra casa, né? O Nick vai vir com o pai dele. E aí cheguei em casa. Jantei, que eu tava com muita fome. Então, já comi a minha comidinha. Agora eu vou colocar pras crianças. E depois, olha o que tem pra mim. Olha isso, galera. Muita roupa! Não pensa, nem pensa, mãe. Não pode pensar, né, filho? Se pensar, a gente fica triste, né? Amores, me desculpem. O vídeo ficou gigante. Eu estou aqui editando agora e vi que ele ficou mais de 40 minutos. Não sei onde que eu tava com a cabeça quando eu inventei de fazer janta e mostrar os produtinhos pra vocês, né? Mas eu precisava mostrar, gente, aqueles produtos. Porque como vocês viram, estavam acumulados. Era muito produto, sabe? Mas se você ficou aqui até agora, então eu peço a você que deixe um joinha. E que se você puder, se você tiver gostado do canal, se inscreve se você ainda não é inscrito. E estamos no VEDA. Então, amanhã tem mais vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau! Tchau!